Aí galera do blog MMA Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Novlar, tamo aqui com o Pedro Galiza, ele que é lutador da Academia Five Rounds, vai fazer uma luta agora no Xotô 36. Pedro, fala um pouquinho pra gente, cara, apresenta aí suas características pessoais, seu cartel, suas principais conquistas no MMA, cara. Então, meu nome é Pedro Galiza, sou lutador, eu venho do Jiu-Jitsu, né, faixa preta em terceiro grau, tenho oito lutos no MMA profissional, perdi uma vez só, vou lutar agora contra o Wagner Curió, um atleta de São Paulo, do Macaco Gold Team, ele vem também do Jiu-Jitsu, e espero que seja uma grande luta, tô treinando muito, venho treinando esse ano todo, na verdade, porque tive duas ou três lutas aí canceladas, e tô no ritmo aí constante, então assim, tô já pronto pra hora do combate, agora só perder o restinho de peso que falta e botar em prática lá o que eu tenho feito aí durante os treinos. Fala um pouquinho do seu adversário, o que você sabe dele, as principais características aí dele. É, ele vem do, ele é faixa preta de Jiu-Jitsu, assim como eu, e também troca, eu, assim, eu procuro focar em mim mesmo, no meu treino, né, lógico que eu tenho que pegar o máximo de informação que eu puder dos meus adversários, mas assim, o meu treino não muda não, eu treino sempre a mesma coisa, eu tento treinar tudo, né, eu já venho do chão, então eu foco mais na trocação, na parte de queda, e assim, não é mistério pra ninguém, eu sempre tento levar a luta pro chão, e eu acho que ele também vai tentar, então eu acho que vai ser uma luta legal, espero dar um, né, dar um show aí pro público aí. É isso aí, galera, vocês falaram com o Pedro Galiza, lutador, líder da Academia Five Hounds, espaço tá aberto, você deixa um recado aí pros seus fãs, meu brother. Valeu, galera, esperando todo mundo lá no Nilson Nelson, pra assistir o show todo, dia 23, temos aí três atletas, eu mais dois aqui da Five Hounds, todo mundo preparadíssimo, os melhores de Brasília estarão lutando lá, vamos lá prestigiar que vale a pena, galera.